Oh, mãe, se a mãe estivesse bem e a perceber que aquilo que está a dizer não só é grave, como não faz sentido nenhum. Vocês que me meteram dentro daquele carro foram vocês que me tentaram matar. Não digam uma coisa dessas que eu até fico mal disposta. Por que razão é que nós faríamos uma coisa dessas, mãe? Comento que vocês me obrigaram a assinar. Mãe, foi a Rita que a salvou. Se não fosse a Rita, mãe... Sim, fui eu que a salvei. E vocês obrigaram-me a assinar um documento que te dava plenos poderes no caso de me acontecer alguma coisa. E aconteceu! Eu sei muitíssimo bem aquilo que estou a dizer-te. Vocês querem fazer-me passar por maluca, mas não vão conseguir! O que é que está a acontecer? Foram eles, Teresa. Oh, Teresa, por favor, acalma a tua mãe. Olha como ela está. Teresa, a mãe está com esta ideia obcecada de que nós a tentámos matar. Não faz sentido nenhum, é absurdo. Mas a mãe... Afasta-te de mim! Teresa, nós temos de fazer alguma coisa. A mãe está cada vez mais descompensada, coitadinha. Ah, tá! Nós nunca dizíamos que a mãe estava convencidíssima que a tua mãe se tentou matar. Olha, estes destaques só dão cada vez mais argumentos para que ela continue internada. Ah, eu te digo mais. Qualquer dia, somos só nós os dois aqui em casa na empresa. Sim. São nós os dois. São nós os dois. Não, 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 não. Primeiro vai ter que ir buscar os medicamentos ao quarto da doutora Laura. Só depois é que vem buscar o chá. E certifique-se que ela toma tudo até ao fim. E se ela não quiser? Se ela não quiser, avisa-me. Depois eu trago-te o assunto. Vá! O que é que está a esperar? Olá, meu amor. Sim, está tudo bem. Olha, sabes, a tua mãe está ali no escritório a falar com o detetive. Sabes, aquele detetive que vem cá às vezes? Está lá. Gostava eu de saber. Só sei que estão lá já há um tempão. Pois, sabes o que é que eu tenho medo? Que ela lhe diga para ele começar a investigar aquilo que aconteceu na garagem. Não, eu vou ver se descubro o que é que a minha mãe quer de morais, não é? Agora, eu acho que nós temos muito menos tempo do que pensamos. Portanto, temos de estar alerta mais do que nunca, porque... Eu tenho que desligar, tenho que desligar. Sim. Pá! Bom, vocês os dois ao mesmo tempo, não há de ser coisa boa, de certeza. Podemos? Claro que sim. Bem, Eduardo, eu e o Simão estivemos a conversar e achamos, se calhar, a boa ideia é a mãe tirar os dias para descansar. Eu não podia estar mais de acordo, claro que sim. Então, eu acho que a mãe mais do que nunca precisa realmente de descansar, sei lá, ir para um sítio qualquer onde posso fazer umas massagens, umas aulas de yoga, relaxar. A dificuldade vai ser convencê-la disso. É, mas vocês lembram-se que quando o pai morreu, a mãe foi-se bastante abaixo. Enfim, ela foi para aquele hotel que tinha uma parte com clínica e outra com spa. Eu acho, por exemplo, que esse seria o sítio ideal para ela neste momento. Será melhor ser eu a falar com ela? Sim, acho que é melhor ser tu, Teresa. Pelo menos ela te ouve-te. É, eu posso tratar das burocracias, falo com a clínica ou com o médico... Não, calma, Eduardo. Primeiro falamos com a mãe e vemos se ela quer e depois logo tratamos disso tudo. Claro, claro, claro que sim. Mas, oh Teresa, tenta mesmo falar com a mãe. Tenta convencê-la de que isto é o melhor para ela. É que não adianta ela fingir que é imbatível. Ela vai perceber que é o melhor para ela. Não é para nós, todos de acordo. Isto é inédito, não é? Eu vou então pedir-lhe.